Eu quero ter orgulho na velha Rússia. Conseguiu ter o homem que eu vi primeiro. Nós lutamos pelos ideais de Stalina. Onde está a minha mulher e a minha filha? É possível fazer tudo e mais alguma coisa. Também viveram aqui outras pessoas. Mas porquê que não estás a fazer essas perguntas todas? És um isco nós. O Teatro Aberto apresenta Purga, de Sophie Oxanen, com a encenação de João Lourenço.